Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Dom Alberto está em viagem, está na Assembleia dos Bispos do Brasil, lá em Aparecida. Portanto, mais uma vez, ele me convidou para poder estar aqui com você, com muita satisfação. Portanto, nós estamos o substituindo aqui no seu programa Conversa com o Meu Povo. Como eu falava no programa passado, nós estamos refletindo um pouco no que diz respeito ao ciclo pascal. O que significa a vivência espiritual desse tempo pascal? Depois de termos vivido a quaresma, um tempo de resignação, de penitência, onde também nós fomos convidados a poder sempre nos voltar para essa grande festa da Páscoa como uma preparação. Ao chegarmos à festa da Páscoa, é claro que se dá continuidade àquilo que se vive na liturgia. Existe um ciclo, um itinerário que nós podemos viver em nossa vida. E o que significa esse itinerário? Como eu refletia no programa passado, algumas constatações nós percebemos a partir da leitura dos Evangelhos da Ressurreição de Jesus. Nós vimos alguns elementos que nos ajudam a compreender o que significa essa Ressurreição para os primeiros discípulos, o que pode significar essa Ressurreição para nós hoje. E daí, então, entendemos o que de fato nos ajuda a entender a Ressurreição de Jesus. Então, nessa Ressurreição de Jesus, nós vamos perceber, antes de tudo, um caráter de alegria. De alegria. Já os primeiros cristãos, temos já testemunhas disso a partir do quarto século, onde vemos já uma estrutura de festa, uma estrutura de liturgia, onde se recordava o tempo em que Jesus ficou com os seus discípulos depois de ressuscitá-lo. Segundo a tradição e do ponto de vista cronológico, provavelmente por volta de 40 dias, logo após a Ressurreição, Jesus tenha permanecido com os seus apóstolos. Ele vai subir aos céus na Ascensão, e nós iremos celebrar esta Ascensão no domingo da Ascensão do Senhor. Na semana seguinte à Ascensão, nós celebramos, então, o quê? A festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50, 5, vem do grego penta, que significa 5. Nesse caso, da Ressurreição de Jesus à festa de Pentecostes, nós contabilizamos 50 dias. Por que nós celebramos esses 50 dias? O que nós recordamos nesses 50 dias? Primeiro, a presença de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado permaneceu com os seus apóstolos. Ele falou para eles, ainda ensinou-lhes. Algumas aparições nós temos, descritas nos Evangelhos. Provavelmente existiram muitas outras, e que o próprio evangelista João nos fala, e muitos outros sinais que não estão contidos nesse livro, mas aqueles que estão é para que leias e creias. Logo na conclusão já do Evangelho. Interessante. E dessa forma, nós vamos vendo que, provavelmente, então Jesus tenha ficado com os seus discípulos, com os seus apóstolos, os tenha ensinado, voltou para o céu na ascensão, ele subiu aos céus para estar sentado à direita do Pai, como nós professamos na nossa profissão de fé, como nós rezamos na profissão de fé. Do céu, ele manda o Espírito Santo aos apóstolos e Nossa Senhora na chamada, portanto, festa de Pentecortes. Esta descida do Espírito Santo, o que significa a força que Jesus dá aos apóstolos para que possam anunciar e ter a coragem de poder levar a sua mensagem aonde precisaria chegar. E por isso, então, o itinerário que percebemos ao longo desse ciclo pascal que culmina, ou seja, que se conclui com a festa de Pentecortes, tem para nós também um significado bem preciso que nós iremos comentando aqui no nosso programa Conversa com o Meu Povo. A partir daí, nós vamos vendo um primeiro elemento. O primeiro elemento é justamente aquele que diz respeito, portanto, ao tempo pascal. Temos um testemunho literário, já da primeira metade do século IV, no apócrifo, denominado Carta dos Apóstolos. Neste apócrifo, nós encontramos algumas confirmações já da festa e do período do tempo pascal como a preparação para a festa de Pentecortes. Isso do ponto de vista histórico nós vemos, então, que diz respeito justamente a essa ressurreição de Jesus que é sucedida dessas aparições que Ele faz aos seus apóstolos e que o culmina com a ressurreição. Encontramos um modelo de celebração de 50 dias como esta, já no calendário das festas judaicas em que se celebrava a festa das semanas no Pentecortes, ou seja, a festa das semanas que seria igual à festa de Pentecortes, depois da festa dos pães ázimos. Então, no calendário judaico, já se tinha também bem definidas as celebrações e o que se celebrava do ponto de vista histórico sendo uma memória ou sendo uma forma de poder se cultuar a Deus. E daí, então, os primeiros cristãos assimilam também essa modalidade de celebração de uma memória, de uma festa e daí nasce, portanto, esse tempo pascal, esse ciclo pascal em que nós caminhamos rumo à festa de Pentecortes. Este período de Pentecortes era marcado liturgicamente pela alegria e pela ação de graças que se exprimia, entre outros, no aleluia repetido com frequência e na proibição de jejuar e de rezar de joelhos. Então, olha só aqui do ponto de vista histórico, então, como era marcado esse tempo pascal? Esse tempo pascal era marcado, sobretudo, pelo aleluia constante. Vocês perceberam na liturgia, quando o padre ou o diácono, ele vai anunciar a conclusão da celebração e de impasse, eu vos acompanho, vocês vão ver que ele vai dizer aleluia, aleluia. Isso na oitava de Páscoa, ou seja, desde o primeiro dia depois do domingo de Páscoa até ao primeiro domingo da festa, primeiro domingo depois da festa da Páscoa, ele vai dizer, e de impasse eu vos acompanho, aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia, aleluia. É um primeiro elemento antigo que nós retomamos na liturgia, que é o aleluia com frequência cantado. Até porque todos nós sabemos que no período da quaresma não se pode falar o aleluia, não se entoa o aleluia, nem o glória, somente em algumas festas, em algumas solenidades, Nossa Senhora, o São José se cai nesse período também da quaresma, mas o aleluia, ele não é cantado. Esse tempo pascal quer insistir sobre o aleluia, dizendo, e já isso era presente na história das primeiras comunidades cristãs. Pela alegria e pela ação de graças, liturgicamente, este período de preparação para o Pentecortes, e nesse tempo pascal, era marcado pela alegria e ação de graças. A alegria que se exprime nas nossas liturgias bem celebradas, nas liturgias bem preparadas, é por isso, meus irmãos e irmãs, a necessidade também de nós podermos preparar bem nossas liturgias. Você que me escuta, que faz parte de uma equipe litúrgica, você que é engajado na igreja, ou então, para você mesmo, com certeza que participa da celebração da Eucaristia, é ter a atenção de poder ver o que a liturgia da igreja propõe naquele sábado, naquele domingo, em que se participa da missa, e o que eu posso aprender daquilo que a liturgia me propõe. Tudo que se vive na liturgia tem o seu significado profundo. Já antes, para os primeiros cristãos, esse tempo da Páscoa, marcado pela ação de graças e pela alegria, de uma forma ou de outra, também é marcado e vivido nos nossos dias atuais na liturgia. Depois, as novas normas universais sobre o ano litúrgico e o calendário assentam, portanto, no terreno firme da mais antiga tradição, quando estabelece. E aí, então, nós lemos, Os 50 dias entre a ressurreição e o domingo de Pentecostes sejam celebrados como se fossem um só dia de festa, ou melhor, como um grande domingo. Outro elemento importantíssimo que nos ajuda a entender esse tempo pascal. Algo que nós vivemos intensamente, uma grande alegria, nós, até mesmo do ponto de vista psicológico, nós torcemos para que aquilo que nós sentimos possa permanecer sempre com a gente. É um sentimento tão bom quando nós vivemos uma alegria, quando nós temos uma realização, recebemos uma boa notícia, nós gostaríamos que esse sentimento pudesse permanecer sempre conosco. É claro que com o tempo ele pode se fragmentar, ele pode diluir, e assim a gente possa passar aquele sentimento bom que cada um de nós temos. Isso também se reflete na liturgia, no que diz respeito, por exemplo, ao Natal e hoje, ao tempo da Páscoa que nós estamos celebrando. Em que sentido? A intensidade da festa da Páscoa é tão grande que nós temos a tendência de poder dar continuidade a alguma coisa que aconteceu e que tem influência na nossa vida. Daí se explica as oitavas de Natal e as oitavas de Natal e Páscoa. Celebrar como se fosse um só dia aquele acontecimento. Neste caso, nós celebramos em oito dias, liturgicamente, com as mesmas orações como se fosse o domingo de Pentecoste, o domingo, desculpa, o domingo de Páscoa. E nesse tempo pascal, como diz os documentos antigos que nós temos à disposição, esse tempo pascal significava liturgicamente que a Páscoa, a alegria da Páscoa, ela se estende na nossa vida e na nossa história. Como se fosse um só domingo de Páscoa, como se fosse um só domingo. Cada dia vivido nesse tempo da Páscoa. Durante o ano, para se ter uma ideia, o domingo, porque nós vamos à missa, porque é dia de preceito para nós, porque justamente o domingo é a recordação de que naquele dia da semana o primeiro Jesus ressuscitou. E por isso então, meus irmãos e irmãs, a intensidade, a profundidade daquilo que se vive no nosso dia a dia. É por isso então que nós estamos percebendo a importância desse tempo pascal, a insistência sobre quais são as características que podem nos ajudar a ver esse tempo pascal, para que dessa forma então a nossa espiritualidade e a nossa vida de fé possa crescer sempre mais. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre esse tempo pascal, como nós vivemos liturgicamente este tempo pascal, depois de termos vivido um tempo de quaresma, como preparação para a festa da Páscoa do Senhor, depois nós temos celebrado a Páscoa do Senhor e o que significa essa celebração da Páscoa do Senhor na nossa vida, esse tempo de alegria, esse tempo em que Cristo volta à vida e nos traz a vida nova, vence a morte e aquilo que os evangelhos e a própria tradição da igreja nos ajudam a entender sobre a vivência dessa Páscoa, não como qualquer dia que passou, não como talvez algum dia diferente, mas o dia em que Jesus voltou à vida e portanto como se celebrava essa ressurreição, essa vitória de Cristo sobre a morte. Nós então, meus irmãos e irmãs, falávamos que a festa da Páscoa era vivida no tempo antigo da igreja como se fosse uma só festa. A tendência da igreja, na liturgia, de poder estender como se fosse um só dia de festa, algo preciso que se vive ou que se celebra na história. Por mais que o domingo de Páscoa tenha sido um domingo preciso ou um dia específico no calendário, mas do ponto de vista da fé, do ponto de vista da espiritualidade, isso vai se estendendo, se estendendo na espiritualidade, se estende na nossa vida, tem influência sim na nossa vida, porque nós, como cristãos, não é que somente aprendemos algo e depois fica como uma espécie de conhecimento teórico, não. Aprendemos algo, nós recebemos o anúncio da mensagem de Jesus e essa mensagem de Jesus deve ter uma prática na nossa vida, deve ter algo concreto na nossa vida, deve ser vivido na nossa vida. E a igreja nos oferece, então, esses elementos que nos ajudam precisamente a nos chamar a atenção e dizer, opa, precisamos viver dessa forma. Daí se falava que a extensão dessa alegria se dá no que se chama oitava de Natal, oitava de Páscoa, celebrar como se fosse um só dia em dias sucessivos. Isso, portanto, era já marcado, como nós dizíamos nos primeiros séculos da igreja, já nós encontrávamos, então, essa festa. Tanto que nós lemos depois, né, que se deveria viver como se fosse um só dia de festa ou como um grande domingo, um grande domingo. Outra coisa que vocês irão perceber também nas vossas paróquias, nas vossas comunidades, é a presença de um símbolo. Você já deve ter percebido isso. Antes de tudo, como nós dizíamos, esse tempo deve ser vivido como ação de graças e na alegria. Segundo elemento, lembrança, memória da ressurreição de Jesus, a presença de Jesus ao longo desses dias. Nós não temos a presença de Jesus ressuscitado fisicamente, né, nós todos sabemos que ele subiu aos céus. Do ponto de vista simbólico, nós temos esta presença por meio de um elemento que você já percebeu na sua paróquia, na sua comunidade, que é o que nós chamamos de sírio pascal. Este sírio pascal, que com certeza você ouviu, se você participou da vigília pascal, foi abençoado pelo sacerdote, foi inciso, assim chamado, né, as letras alfa e ômega, que significam o princípio e o fim, que são letras gregas que simbolizam Jesus como o princípio e o fim de todas as coisas. Depois, no sírio pascal, você vê os algarismos correspondentes ao ano em que se está. Neste caso, ano de 2014, você vê lá no sírio, em 2014. Depois, o padre, ele coloca no dia da vigília pascal, cinco cravos, no próprio sírio, que significam justamente as cinco chagas de Jesus que ele recebeu na cruz. Portanto, o sírio pascal que você vê na sua comunidade, o sírio pascal que você vê na sua paróquia, é o símbolo da presença de Jesus. Quando o sírio pascal, ele entra na igreja, no dia da vigília pascal, toda escura, a escuridão significa a morte. Jesus ainda está morto. Morte, ausência. Nesse caso, nós poderíamos até dizer que a ausência, se Jesus é a luz do mundo, com a morte, esta luz do mundo é apagada. Por isso que, ao entrar na igreja na escuridão, significa que essa luz se acendeu novamente. E que essa luz, ela ilumina a morte, ela ilumina as trevas, para que dessa forma, então, se possa entender que esta ressurreição de Jesus garante para nós, então, algo de concreto na nossa vida do dia a dia. Garantindo isso, nós então vamos ver que o sírio pascal é o símbolo da presença de Jesus ressuscitado e vivo no meio de nós. Esta vela, este sírio pascal, portanto, vai nos acompanhar ao longo desses 50 dias. Ele está perto do altar, ou perto do ambão, ou em algum lugar, mas ele está, ou ele precisa estar, ali no altar, para simbolizar justamente essa presença do Cristo ressuscitado. Antigamente, como então, era costume apagar o sírio pascal depois da festa da ascensão. Depois da festa da ascensão. Era um costume antigo, justamente para poder dizer que se Cristo é simbolizado ali na vela acesa, que, no caso, o sírio pascal, depois que ele sobe aos céus, então, o sírio é apagado como um sinal de que ele está nos céus, mas ele continua com a sua presença no nosso dia a dia, ao longo da nossa história, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Dessa forma, a prescrição de ascender o sírio pascal como símbolo do Senhor ressuscitado, ao longo dos 50 dias, junto ao altar e dentro da comunidade, como nas celebrações litúrgicas, mesmo nos dias feriais, é uma expressão simbólica da atmosfera festiva, como, portanto, nós falávamos para vocês. Hoje, a nova reforma litúrgica prevê que, ao encerrar-se o tempo pascal, o sírio pascal, esta vela, seja conservada condignamente no batistério ou junto à pia batismal, a fim de que nele se possam ascender, na celebração do batismo, as velas dos neobatizados. Nas missas de exéquias, ou seja, nas missas de corpo presente dos defuntos, então, o sírio pascal pode ficar aceso num lugar de destaque ou junto do caixão. Então, daí você vê o quê? Antes de tudo, esses elementos que nos ajudam a poder pensar como viver esse tempo pascal. Você viu, portanto, que é um tempo pascal que deve ser marcado pela ação de graças e pela alegria. Segundo, a presença do sírio pascal ao longo desses cinquenta dias que simbolizam justamente a presença do Cristo citado. Cronologicamente, ele permaneceu Jesus com os discípulos ao longo desses dias, aparecendo para eles, ensinando-os antes de poder subir aos céus. Na festa da ascensão, então, se tem o costume de apagar o sírio pascal. Apagar o sírio pascal. Por que se apaga o sírio pascal? Porque justamente Jesus sobe aos céus para você ver como tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Ao apagar a vela, nós estamos recordando que Jesus subiu aos céus. Ele não está fisicamente conosco, mas ele continua presente. Como é simbolizado essa presença de Jesus ressuscitado na nossa vida e no dia a dia, quando o sírio pascal é colocado em toda e qualquer celebração do batismo, onde os padrinhos acendem as velas das crianças no sírio pascal e também quando na missa de corpo presente, se celebrada numa paróquia, sempre se coloca o sírio pascal aceso como sinal, portanto, dessa presença constante do Cristo ressuscitado no meio de nós. Dessa forma, nós vamos vendo que a precisão desses elementos vão nos ajudando até mesmo a fixar na memória. Por que fixar na memória? Porque era a forma que os primeiros cristãos tinham, como não se sabia ler e escrever, a maioria não sabia ler e escrever naquela época, então, os símbolos, os desenhos, os gestos na liturgia eram já uma forma de catequese. Fazendo isso, nós recordamos, portanto, algo que devemos lembrar e viver no coração da gente. Daí, então, nós vamos vendo que esses oito primeiros dias do tempo pascal, que nós falamos que significa justamente a oitava de Páscoa, também chamada de pequena oitava. Por que pequena oitava? Porque são oito dias como se fossem uma só festa. Se dá continuidade a essa festa da Páscoa, a partir de todo o tempo pascal e se conclui com a festa de Pentecostes. Mas, nos primórdios da igreja, entendidos esses oito dias como um período celebrado com liturgia especial e que já temos testemunhos no quarto século de que esta oitava tinha uma liturgia específica. Como é fácil de deduzir das homilias dos padres da igreja, de alguns padres da igreja nesse tempo do terceiro e quarto século, as homilias que nós vamos comentar aqui, sobretudo, com vocês ao longo desses programas, como é que nós encontramos homilias que falam desse tempo pascal terceiro, quarto século, ou seja, há muitos séculos atrás e que são como se fosse de fato escritos hoje atualmente para todos nós. O que significa isso para a nossa vida? E depois a liturgia era marcada não só pelo mistério pascal como também pela consideração para com os neobatizados. historicamente a preparação para o batismo se dava ao longo de aproximadamente um tempo, um ou dois anos. Se batizava somente na vigília pascal, esses são os testemunhos já do terceiro século, quarto século que nós temos, ou seja, os batizados eram feitos na vigília pascal. Hoje, por exemplo, todo domingo se tem batizado talvez em algumas paróquias, comunidades, nós temos batizados. No tempo antigo da igreja não era todo domingo que tinha batizado, era apenas num dia específico e justamente no dia da vigília pascal. Por quê? Justamente no tempo de quaresma, tempo de já uma preparação intensa e espiritual. Tempo da Páscoa, vida nova, é a passagem da morte para a vida e dessa forma no batismo também nós temos a passagem do estado de criatura para o estado de filhos e filhas de Deus. Daí nós vamos vendo então que precisamente os batizados eram feitos na vigília pascal. A oitava de Páscoa, portanto, era um modo pelo qual se dava uma atenção maior também aos batizados, ou seja, para acompanhá-los naquilo que eles precisavam. Essa consideração com os neobatizados que durante a celebração diária da Eucaristia eram introduzidos mais profundamente nos mistérios dos sacramentos da iniciação cristã recebidos na noite de Páscoa. Ou seja, esses dias de Páscoa eram dias de aprofundamento para aquilo que os cristãos tinham acabado de viver que era justamente o seu batismo. Também para nós hoje, meus irmãos e irmãs, esse tempo pascal é um tempo de reflexão, de aprofundamento daquilo que nós vivemos no domingo de Páscoa. Dessa forma que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Iremos agora comentar as homilias e tudo aquilo que nós temos à disposição no terceiro e quarto século da igreja. Então, nos acompanhe no próximo programa em que nós iremos comentar essas homilias que eram feitas nesse período pascal onde se intensificava o anúncio da ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.